Olá, bom dia, eu me chamo Vanessa Santos e hoje nós vamos orar com fé para que o poder de Deus nos fortaleça de todas as investidas do mal e nos traga a vitória contra todos os nossos inimigos. Deus vai estar na nossa frente, abrindo todas as portas e retirando todos os impedimentos que estiverem no nosso caminho. E Ele já ordenou que todo o mal parta agora em retirada da nossa vida. Então fica comigo até o final para receber todas as tuas bênçãos. E já coloque aqui nos comentários os seus pedidos para Deus, que nós vamos orar por eles. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo com todos os seus contatos, para nos ajudar a levar para mais pessoas a palavra de Deus. E profetize as tuas bênçãos, falando com toda a sua fé, a nossa frase da vitória. Senhor, abençoa minha vida e traga minha vitória contra todos os meus inimigos. Em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui. E desejamos que o Senhor nos conceda a vitória sobre todos os nossos inimigos. Pai querido, são muitos aqueles que desejam nosso mal e que conspiram contra nós. Traga-nos então, Senhor, o livramento de toda arma forjada e de toda cilada preparada para nos destruir. Mostra, meu Pai, as tuas armas espirituais e nos autoriza a usá-las para nos proteger. Ensina-nos os teus mandamentos, Senhor, e nos entrega a tua sabedoria. Faça com que os nossos olhos só enxerguem a grandeza das tuas obras e que os nossos passos recebam a luz que emana de ti. Oh, meu Deus, venha em nosso auxílio e brinda o nosso corpo e a nossa alma de todos os trabalhadores das trevas. Pois eles querem nos consumir, Pai querido, e acabar com a nossa fé em ti. Sustenta-nos, Senhor, com o teu imenso amor e nos faz andar pelos teus caminhos. Permita-nos ter a tua companhia para podermos receber as tuas verdades. Pois somos teus filhos, Pai querido, e precisamos de ti. Fortalece os nossos pés, Senhor, para seguirmos adiante e assim ultrapassarmos por todos os obstáculos e desafios. Porque as lutas e provações nos enfraquecem, mas a tua mão nos levanta e nos coloca no mais alto monte. As tribulações nos fazem chorar, meu Deus, mas a tua alegria nos renova. Clamamos em nome do teu Filho Jesus, pois sabemos que o Senhor nos ouvirá e trará a tua providência e a tua vitória contra todos os nossos inimigos. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas em tuas mãos e buscamos realizar as promessas que tem guardadas para nós. Pois confiamos no teu poder para nos salvar e na tua provisão para nos abençoar. Esperamos pelos teus sinais, Pai querido, para nos mostrar o caminho a seguir. E desejamos que a tua luz nos conduza acima da tempestade e nos mostre como devemos agir. Entregamos em teu altar os nossos sonhos e todas as nossas necessidades. E confiamos que o Senhor nos fortalecerá para enfrentarmos com fé as batalhas que virão. Pedimos, meu Deus, que entre na nossa casa e derrame a tua unção sobre a nossa família. Ordena, meu Pai, o livramento de todos os vícios e tira toda a depressão e ansiedade da alma. Muda essa situação econômica, meu Pai, e traga o emprego de carteira assinada. Aumenta a renda, meu Deus, e traga o socorro urgente para pagar todas as suas contas. Entra com a tua provisão, meu Deus, e derrama a tua fartura na nossa mesa. Enche os nossos celeiros, transborda o nosso cálice. Derrama a tua prosperidade e abastece a nossa casa com a tua provisão. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde esaminha a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 118, versículos 6 e 7, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós sabemos que está conosco, pois tu és o nosso ajudador. E por isso nada temeremos. O Senhor nos põe de pé e nos faz ver a derrota dos nossos inimigos. Por isso, capacita-nos, Senhor, com a firmeza das tuas palavras, para arrebatermos todas as atimanhas do inimigo com as tuas verdades. Somos fracos e pecadores, mas o Senhor é quem nos guia e nos sustenta nas tribulações. Fortalece-nos, Pai querido, com o teu espírito de poder, para que sejamos capazes de receber a tua vitória contra todos os nossos inimigos. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas pinas e, debaixo das suas asas, te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu declaro neste momento que toda a obra do mal está partindo em retirada da vida desta pessoa que ora comigo. Toda a obra das trevas irá sair da tua vida pelo sangue de Jesus. A tua unção já está sendo derramada sobre ela e todo o mal está partindo agora em retirada. A providência do Senhor está restaurando a sua saúde e está renovando as suas forças. O poder de Deus está abrindo todas as portas da sua vida e liberando todos os caminhos do sucesso, do emprego e da prosperidade. O Senhor, neste dia, te entrega a tua vitória contra todos os teus inimigos e te protege de toda a obra do mal. E por tudo isso, Senhor, nós te agradecemos e em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de tudo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.